Esse espaço que a gente está vendo aqui, a Arena Educacional, ele reúne os principais projetos de educação que o SEBRAE tem. Alguns projetos, eles apoiam a educação formal, educação básica, secundária e de nível superior. Outros projetos, um dos grandes projetos agora é a criação de uma nova faculdade, uma faculdade que não existia no país, uma faculdade que se volta ao desenvolvimento de comportamentos empreendedores. Em alguns módulos, primeiro para você fazer sua estratégia de crescimento, você tem que aprender a crescer, você mesmo tem que crescer. Depois você tem que se preparar para o crescimento, sistemas, processos, pessoas. Depois você vai aprender as vias de crescimento, eu cresço através de franquias, eu cresço através de internacionalização, eu cresço através do ambiente digital, de novas tecnologias. Então esse é o curso de estratégia de crescimento para pequenos negócios. E o segundo MBA vai ser o MBA de todos esses dois cursos, 600 horas. E o segundo curso é um curso de inovação, de empreendedorismo de alto impacto, inovação aplicada aos negócios. E a gente vai criar, a gente vai lançar também duas extensões em torno de 100 horas, de 100 a 120 horas. Uma extensão em economia criativa e uma extensão em desenvolvimento de negócios inovadores e startups. O curso, ele vai formar os comportamentos empreendedores. A pessoa não necessariamente vai ter que abrir uma empresa depois desse curso. Óbvio que isso é muito bom e a gente vai incentivar isso. Mas ele pode aplicar esses comportamentos empreendedores no negócio dele, no negócio da família dele. Vai trazer para a educação brasileira, educação superior brasileira, algo novo que vai impactar efetivamente a sociedade. Principalmente a vida dos alunos que vão participar desse curso extremamente inovador. Se você quer causar impacto no mundo, faça a ESE. A ESE é uma escola diferenciada. Eu acho que para os pais também, a ESE, a gente acha que o jovem, ele pode efetivamente mudar a sociedade. A gente está precisando de grandes empreendedores, de grandes líderes do país. E a escola vai dar esse empurrão para várias pessoas se mobilizarem e mobilizarem a sociedade. A gente costuma falar do slogan da ESE, né? O futuro é de quem faz.